Ela adora me fazer idiotar Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão paranoica Praticando sexo com os ovos de azar Uma noite ela me disse Quero me apaixonar Como quem pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ter como a vontade Quando bate ao ar de novo o desejo Não vai para com o planeta 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 O roteiro de intrigas pra ferir e filmar Cercada de drogas, de amigos e lutas Ninguém pensaria que ela quer namorar Reconheço que ela me beija e me currou Sou louco por ela e não sei o que falar O que eu quero é quebra, quebra minha rotina Que fique comigo, que defende meu mar Anda, para controlar, não dá, não dá pra planejar Quero me currar de igreja, blá 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 Anda, para controlar, não dá, não dá pra planejar O que eu quero é quebra, quebra minha rotina O que eu quero é quebra, quebra minha rotina O que eu quero é quebra, quebra minha rotina Terminando o rádio ieni, blá 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 blá서 Quero me currou é quebra, quebra minha rotina O que eu quero é quebra, quebra minha rotina Ele é quebra minha rotina Terminando o rádio ieni, blá 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 Quero me currou é quebra minha rotina Ahnhabar meu mar Se inscreva no canal Se inscreva no canal